Pessoal, é a gente! Agora! Agora? Agora? Quero grandes ideias, um grande espetáculo. Quer coisa grande? Tem o Clay Calloway. Você conhece o Calloway? Clay Calloway vive recloso. Há 15 anos que ele não dá as caras. Te dou três semanas para preparar esse show. Não vou decepcioná-lo, senhor. Acho bom, senão eu te jogo lá embaixo. Eu sonho em me apresentar na cidade de Red Shore desde garotinha. A cidade de Red Shore, não o seu treto. Ele está me deixando louco. Pontinha do pé, pontinha do pé. Cadê sua pontinha, mané? Esta é minha filha, Porsche. Ela quer conhecer o Calloway. É fã dele. Minha assistente está indo para uma reunião com ele nesse instante. Wake up! Wake up! Drop right to put a little make up! Make up! Make up! Yuhu! Why'd you leave the kids above the table? The table! Seu destino está à direita. À direita, tá local! Se você me der umas aulas de dança, você vai salvar minha pele. Como eu vou saber se você bate bem? Como eu vou saber se é verdade? O que está fazendo? Sabia que você não batia bem. Solta só! E aqui está ela, a estrela do nosso show. Rosita! Vou desmaiar. Posso tentar? Não, 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 não. Ela é medrosa. Nunca vai conseguir fazer esse número. Talvez seja melhor. Eu te boto em outro número, Rosita. É ele ali. Clay Calloway? Vão embora! Não sente falta da música? Só precisa voltar a tocar. Não, eu não posso! Eu nem ouço mais as minhas canções há mais de 15 anos. E por um bom motivo. Tudo bem. A sua música vai te guiar. É só cantar. Agora só dá pra ir para a vida! Sonhe em grandes sonhos. É o que eu sempre digo, né? Eu nunca tive coragem de fazer a certa. Eu nunca tive coragem de fazer a certa. seidido... Me deduciar com Sandy Ativar poder do porquicho p alm弩 the sounds aé seminar. Tchau, tchau. No próximo dia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma